Música Manoel 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 Vinha pro trabalho, cansado, às seis da manhã Ouvia no seu rádio, calcinhas e surdias O rádio era banqueiro, e o trem tava lotado Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse americano, minha vida dançaria assim Manoel Tinha magia, ouvi a sua avó lhe falar Manoel Ouvia no seu rádio, seu nome é tipo legal Linha ótima No rádio era banqueiro, e o trem tava lotado Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse político, a vida não seria assim Mas o véu foi pro céu Vinha pro trabalho, cansado, às seis da manhã Manoel Ouvia no seu rádio, cozinha, surdias Se eu fosse americano, minha vida não seria assim Tinha magia, ouvi a sua avó lhe falar 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 E o trem tava lotado Tinha magia, ouvi a sua avó lhe falar Tinha magia, ouvi a sua avó lhe falar Se eu fosse político, a vida não seria assim Wow Manoel 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 Manuël, Manuel Manuël, Manuel Do I just do do I just do do I just do?